É morrer, perto de estar vivo, para morrer. Então eu acho que nós temos que fazer a nossa morte valer a pena. Então, para que um dia, como naturalmente vai acontecer, quando chegar o fim dos meus dias, as pessoas possam dizer que... Claro, valeu a pena estar aqui connosco, não é? Porque todos nós vamos um dia. Então, vamos lá deixar obras. Converso de revolução, recitáveis poesias. Perfeita locução, o povo seguia tão de dias. Alérgico à corrupção, denunciavas o que vias, te ofendias a nação, verdadeiro messias. Cresceste a ler livros que o teu pai colecionava. Menino prodígio aos 12 anos, já na oitava, basquetebol no desportivo, man. Ninguém te parava, tu no meio dava tudo o que podia. Por vezes faltava, começaste o rap, com a fita, cassete e o duplo deck. Lembro-me que gravavas com o Elder, teu irmão ainda moleque. Acho que foi nesse tempo que conheceste uma Suzete. Mas estavas mais para o Uteng e menos para as Jetsets. Com os felizes dos religious masters, malta Fábio. Depois veio a dinastia Banto e saiavamos no pátio. Da Francisco e Nhanga até estrearmos na rádio. Juntamente com o Maxo Batuque, quando era um sábio. Abraço aí, mano, aos antigos combatentes. Fizeste a tua parte, o meu combate. Deixaste o teu povo com o poder. Para continuar a fazer história, que começaste por escrever. Sempre tiveste uma inteligência absurda, mesmo na escola não repaste por mola. Foi amor a camisola, anos nesta caminhada até acabar a sola. Reconhecido no Brasil, Portugal e Angola. Tiveste asas, viajaste pelo mundo, pousaste em palcos. Mas desvia junto com o povo, sem se preocupar com os dados. Por tudo o que fizeste, foste. Nós estamos grátis, mas para viver sem ti, não estamos hábitos. Agora és uma estrela no céu, mantém o brilho. A tua obra é a luz que ilumina o nosso trilho. Lutaste pelo povo, sem nunca primir um gatinho. O Moçambique chora, como a mãe que perde um filho. A mananada sempre foi protetora, desde putos. Mas as meninas podem contar com o teu mano, escudo. And on my back, you can see the bully pop movement. As a Gaia vive dentro de nós, não need to prove it. Abraço aí, mano, aos antigos combatentes. Fizeste a tua parte, o meu combate. Deixaste o teu povo, como o poder. Para continuar a fazer história, que começaste por escrever. Para continuar a fazer história, que começaste por escrever. Para continuar a fazer história, que começaste por escrever. Sai. 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 Ai. 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 Sai. Ai. Obrigado.